Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Home Studio Livre TV. Olha só, se você não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, tá bom? Por quê? Porque se inscrevendo, você vai estar sempre por dentro de novidades, novidades bacanas como essa daqui, tá bom? Eu estou fazendo uma série de vídeos falando sobre esses plugins aqui, que são os plugins da Noiseash, tá bom? Então, com esse vídeo aqui, vamos para os três vídeos que faltam, tá bom? Então, nesse vídeo aqui, nós vamos falar sobre o NID 7.3, NID 8.1 e NID 8.4. Claro, um vídeo sobre o NID 7.3, sobre o 8.1 e sobre o outro 4, o 8.4. Se você quiser assistir os outros vídeos anteriores que foram colocados a este, tem uma playlist no canal chamada Noiseash, tá bom? Nessa playlist, você vai encontrar todos os outros vídeos anteriores que eu falei desses pacotes, desses novos plugins que a Noiseash lançou. Bacana, pessoal? Então, vamos lá. Então, é o seguinte, nos vídeos anteriores, nos dois últimos vídeos anteriores, nós falamos exatamente sobre os prés, tá bom? Porque são dois prés, tá bom? O Trilogy, que compreende exatamente os três pré, o pé do 7.3, do 8.1 e do 8.4, tá bom? E o outro pré, o NID 3.1102, tá bom? Então, foi esse aí que nós falamos, tá bom? Aqui, nós temos um desses prés aqui, tá bom? Então, já dentro desse plugin. Então, já de cara, vamos começar a falar do plugin. Antes, um recado rápido pra vocês. Quer comprar plugins com desconto? Site da plugins.com.br, utilizando o cupom Glima, você tem acesso lá a parcelar em até 12 vezes no seu cartão. Sem contar que usando o cupom Glima, você ainda tem desconto nos plugins, tá bom? Vamos lá. Então, aqui que nós temos, ó. Primeira coisa que eu sempre observo aqui, é o volume setado. Tanto o IN quanto o ALT aqui, em 0 dB. Eu costumo deixar sempre dessa forma. Que é o volume geral do plugin, tá? Então, tanto a entrada como a saída, niveladas da mesma forma. Por que eu tô falando isso? Porque exatamente aqui, ó. Nós temos, então, vamos começar por aqui, ó. Nós temos aqui uma seção de pré, tá? Não posso deixar passar batido o seguinte. Mesmo que nos outros vídeos eu falei, antes de falar, de detalhar esse pré, nos outros vídeos eu falei do seguinte. Dessas partes aqui, ó. Aqui você consegue trabalhar no tamanho do plugin. Se você quer que ele fique maior, menor, até 70% menor, 200% maior, tá bom? Aqui, ó. Você tem toda a parte de questão da sua ativação, os desenvolvedores e as redes sociais da Noz e Ash. E uma foto do plugin que a gente tá falando, tá bom? Aqui eu vou acessar a minha parte de presets. Aqui, então, tem vários presets aqui. Também como eu tenho os presets relacionados ao mid-site, tá? E outros presets de utilitário aqui, beleza? Então, é basicamente isso daqui. Ou você pode acessar os presets por aqui. Tanto faz, beleza, galera? Feito isso, vamos lá. Então, eu tenho aqui o quê? Eu tenho um botão de ganho. Então, esse botão de ganho aqui, o que eu consigo fazer com esse botão de ganho? Eu tô... É a mesma coisa que você estivesse mexendo na tua interface de áudio. Eu tô dando em volume de ganho de entrada lá no... Rodando o pré da minha interface. Porque exatamente essa parte de cima aqui, ó. Esse quadradinho, vamos dizer, todo aqui de cima. Corresponde exatamente à seção de pré. Tá bom? Corresponde exatamente todinha à seção de pré. Tanto que eu posso desligar a parte de equalização e utilizar só o pré desse plugin. Seria basicamente como se eu estivesse utilizando o plugin de pré lá. Tá bom? Basicamente isso. Então, eu dou ganho aqui no pré. Tá bom? Aqui, ó. Se eu quiser desligar o pré e ficar como se ele fosse um canal de linha, ó. Eu desligo aqui, ó. Você tá vendo essa chave aqui? Ela foi pra off. Seção de pré, desliga pra mim. Tá bom? Aqui eu tenho um pad, tá? Que trabalhar em menos 20 dB. É como se fosse um preset, assim, né? Pra você estar trabalhando aqui, ó. Com menos 20 dB. Ou não. Ou trabalhando em 0 dB normal, tá bom? Você pode escolher. Aqui, ó. Eu tenho um botão de inversão de fase. Isso é show. Muito bacana. Eu acho ideal ter isso sempre em todos os plugins. Você inverter a fase. Principalmente, tendo essa opção. Quando você tá trabalhando com ele em algum tipo de situação onde tem um cancelamento de fase. Você consegue mudar a fase invertendo aqui, tá bom? Aqui, um botão de drive que você pode trabalhar com ele em off, desligado. Ou off aqui. Pra adicionar esse tipo de drive no som. Vai muito daquilo que você estiver trabalhando e da característica do som que você está buscando. Beleza? Fechou isso aí, gente? Olha só. Aqui, então, eu tenho um filtro aqui, ó. Eu tenho um filtro aqui, ó. De high pass, tá? Então, tá vendo aqui, ó. Eu tenho um filtro aqui de high pass que ele vai trabalhar aqui. Ou seja, high pass, passa alta. Ou seja, você vai trabalhando, ó. Passar acima de 50, 60, tá? Até 300, tá? Então, eu tenho esse filtro de high pass aqui. Tá vendo? Ele é dessa forma aqui. E aqui, eu tenho uma parte de EQ. On e EQ Off. Isso significa que eu posso ligar e desligar a minha parte de equalização aqui, tá? Então, basicamente, é isso daqui. Vamos lá. Eu tenho a minha parte de equalização aqui, ó. Então, vamos reparar o seguinte. Eu tenho aqui o tipo de filtro aqui, tá? Então, o tipo de filtro que está aqui. E eu escolho o dB aqui, tá bom? Ele vai estar dessa forma aqui. E aqui, eu escolho a frequência, tá? Aqui, eu consigo escolher a frequência, tá? Eu não consigo escolher um meio termo. Eu consigo escolher exatamente só ali, onde está realmente setado ali, ó. 35, 60, 110. Da mesma forma, ó. Aqui em cima também, ó. Aqui, eu tenho o dB. E aqui, eu tenho a frequência aqui que eu consigo escolher, tá? Dessa forma. E aqui também. E esse aqui também, tá? Então, basicamente, é isso daqui. A gente percebe que aqui, ó. Essas duas bandas aqui, elas são iguais. Mas, no entanto, eu posso escolher frequências em regiões diferentes, tá? Isso dá uma possibilidade bacana pra mim. Bom, vamos lá. Esse plugin aqui, o NID 173, que é exatamente a emulação do NID 173, né? Ele vai trabalhar aqui com o Midside, tá? Então, se ele trabalha com o Midside, o que é legal aqui, tá? Então, você tem o... Você tem ele linkado. Você tem essa parte aqui, ó. Dos faders aqui. E no Midside, ou seja, você vai ter os canais do Mid, que são os do meio, e os do Side, que são os da ponta. Você consegue fazer, basicamente, meio que o controle disso por aqui, ó. Então, por exemplo, vamos pegar essa parte aqui. Aqui, eu tenho, ó, o Mid, ó. O lado L e o lado R, tá? Pra gente entender, primeiramente, o lado L aqui e o lado R. E aqui, esse lado L aqui, também corresponde ao lado Mid, tá? Que é a parte do meio. Eu poderia solar aqui tudo que tivesse no meio, e o Side, tudo que tivesse aqui, tá? Quando eu clico aqui em Link, aqui, ó, tá um pra direita, eu faço isso aqui, ó. Eu linko os dois canais, os dois faders aqui, tá? Então, eu tô mexendo no botão dos faders aqui. Ou a mesma coisa, como eu estivesse mexendo também no Mid e no Side, tá? Da mesma forma, tá? Então, o link vai linkar essas duas coisas aí. Vamos lá. Aqui, ó, o que que acontece? Pra mim, trabalhar no modo Midside, ou seja, pra que a função Midside funcione aqui, eu tenho que ligar aqui, ó. Então, tá MS modo, Midside modo. Eu clico pra direita, o Midside tá ligado. Clico pra esquerda, tá desligado. Vou mostrar isso no exemplo prático aqui pra vocês, tá bom? Bom, aqui nesse lado aqui, ó, eu tenho a condição de enxergar o quê? De enxergar a equalização do Mid e do Side. Como funciona isso aqui? Você, de repente, pode pensar, puxa, tá meio confuso. Não. Olha só, por exemplo, ó. Vamos pegar aqui, ó, esse lado, ó, L, M, R e S, tá? Ou seja, L e R. Então, como é Midside, ou seja, pro Mid eu posso ter uma equalização e pro Side eu posso ter outra equalização. Então, quando esse botão aqui, ó, de eu enxergar o que tá acontecendo, ó, no L ou no Mid, que corresponde a esse lado aqui, ó, tá, ó, então tá L aqui, você repara aqui, por exemplo, que aqui nessa equalização tá em 3.2K. Quando eu colocar pro Side aqui, ó, ele tá outra equalização. Então, significa que eu posso enxergar a equalização do Mid por aqui ou enxergar a equalização do Side, tá? Exatamente porque eu tenho uma equalização no Mid ou eu tenho uma equalização no Side. Então, na verdade, se a gente pensar dessa forma, um equalizador da direita ou da esquerda, ou então um equalizador do meio e um equalizador das laterais, beleza? Aqui eu tenho o... a forma com que eu quero que ele trabalhe, um modo análogo, tá? Que vai puxar mais essa característica do analógico. E aqui eu tenho uma parte muito legal. Olha só, a Noise Edge, ela tem uma tecnologia, já que outras empresas estão trazendo e a Noise Edge também traz isso daí. Que é o quê? É a questão de... Por exemplo, aqui eles pegaram... Se a gente pegar aqui, ó, se a gente clicar aqui em cima, você tá vendo um aqui e um aqui. Se eu clicar aqui, ó, ele vai dar uma lista de 20. Ou seja, eles pegaram 20 unidades de Nive 173 e copiaram cada... cada nuance ali diferente. Ou seja, isso aí vai fazer com que você tenha, no final da sua mix, uma sensação de console muito legal, muito bacana. Porque cada canal de som de uma mesa analógica, eu tô sempre repetindo isso aqui pra vocês, ele acaba soando diferente, por causa de um diferente... Não que diferente a ponto de dizer que puxa outro, como outro equipamento. Não. Por causa dos componentes em si, a ação do tempo, essas coisas que acontecem nos consoles mesmo. Então, por isso que eles copiaram cada canal de 20 unidades diferente pra você ter exatamente essa sensação. Isso me dá a possibilidade, por exemplo, de trabalhar no canal L aqui. L ou mid, né? No canal 1 e aqui, por exemplo, eu trabalhar no canal 2, tá? Outra coisa mais bacana aí dentro disso tudo é que o seguinte, você ainda tem a opção de fazer o seguinte, olha só, se você adicionar várias instâncias desse plugin aqui no seu... numa mix completa, vamos supor que você adicione 20 instâncias, tá? Do plugin. Você vai clicar aqui em randomizar, o que ele vai fazer? Ele vai randomizar, ou seja, cada instância que tiver na sua mix vai estar com um canal diferente pra trazer exatamente essa sensação. No final da mix vai dar uma sensação muito legal, muito bacana, tá? E vai dar uma diferença no seu som também, tá bom? Então, isso aí é muito legal. Então você clica aqui, você acaba randomizando, acaba randomizando tudo, ou seja, cada instância ou outra que você abrir, você vai ter isso aí. Agora é o seguinte, vocês querem exemplo prático, né? Então, o que é legal aqui? Vamos pegar aqui um preset, aqui por exemplo, de... sei lá, alguma coisa de... de drones aqui, sei lá, full mid-side aqui, vamos pegar esse aqui, eu tô com uma bateria aqui, vamos testar aqui nessa bateria. Tchau, Tchau, Tchau. Tchau, 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.